Os moradores do bairro Terra Santa, no município de Santa Bárbara, estão comemorando a pavimentação de mais 5 mil metros de ruas. Durante a cerimônia de inauguração, foi autorizada a licitação para a segunda etapa do calçamento. A nova realidade agradou as famílias que moram na região. Ficou melhor, é menos poeira e quando chove a água passa direto, não faz lameiro. Tinha muito barro, muita lama, melhorou muito para a gente que mora aqui. O investimento na primeira etapa de pavimentação foi de 400 mil reais. Na segunda, vão ser investidos outros 300 mil. A previsão é que até 2014, todas as ruas do bairro tenham recebido o calçamento. A gente já fez esse tipo de obra em mais de 250 municípios. O governador autorizou agora a fazer em mais 100. Então a gente está atendendo praticamente todo o estado com obras de pavimentação, de melhoria de mercado, de entrada de cidade e outras obras de estrutura urbana.